Bem, boa tarde para todo mundo. É muito prazeroso poder estar nessa tarde, mesmo que de modo remoto compartilhando com vocês algumas reflexões que esse grupo de pesquisadores tem feito nos últimos anos e que deu, então, origem a esta sessão livre, que é coordenada por mim, Fernando Atchik, da Universidade Federal de São Paulo e pela Maria Luísa Marcelo Xavier de Freitas, da Universidade Federal de Pernambuco, que ficou intitulada, então, As Modernizações e Seus Outros, Demolições, Ruínas, Tábulas Rasas e Representações do Passado nas Cidades Brasileiras, que procura identificar tudo aquilo que está embutido no processo de modernização, mas que, ao mesmo tempo, sempre ficou visto como uma entrada historiográfica ou investigativa de suporte ao grande projeto, à grande instalação. Dessa maneira, para que nós pudéssemos compreender, talvez, os avessos dessa representação tão cristalizada no campo da arquitetura e do urbanismo, que é o projeto, que é a obra edificada, que é a cidade metamorfoseada, nós convidamos uma sequência de colegas, pesquisadores, que vão fazer as suas exposições e, dessa maneira, a gente intenta, ainda tem uma sessão de debate bem proveitosa. O primeiro trabalho, então, que vai ser apresentado é da minha autoria, tem por título Tô Dando o Solar, a Demolição do Solar de Monjope, a Expansão Imobiliária da Zona Sul-Carioca e a Crítica à Arquitetura Neocolonial, que vai ser seguido pelo trabalho da colega Ângela Rocha Rodrigues, intitulado A Questão da Ruína na Constituição da Ideia de Patrimônio no Brasil, que depois dará lugar e fará uma ponte com o trabalho da Gabriela de Andrade Lira Mota Assunção, ciclo de modernização de 1909 a 1918 no Recife, suas demolições e os desdobramentos no debate cultural urbano, que também ensejará, então, a possibilidade da discussão da Maria Luísa, que tem um trabalho intitulado Conectando Margens, estudos sobre as primeiras pontes de Recife pelo viés da cultura técnica, e que vai permitir, dessa maneira, uma ligação com o trabalho da Cristiane Souza Gonçalves, intitulado Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, investigando mais uma dissolução de materialidade na área central de São Paulo, e que abre, então, um espaço para o trabalho do Jorge Alexandre Ferreira Dantas e da Rebeca Agrilo de Souza, cujo título é Notas sobre as Ruínas da Modernização, dilemas do antigo, do velho e do tradicional. Dessa maneira, essa mesa procura mostrar várias escalas dessa investigação, os arquivos, as possibilidades historiográficas, as representações que foram feitas tanto por especialistas, mas, sobretudo, por outros tipos de personagens que vivenciaram esses processos de mudança, desmonte e reapropriação dos territórios, e também uma espécie de estado da arte de como as pesquisas sobre aquilo que poderia ser chamado como os andames, numa historiografia mais tradicional das modernizações, se constituem, na verdade, peças elementares, fundamentais mesmo, para a compreensão desses ciclos que faz com que a cidade brasileira, ao longo do século XX, se transforme, ou pelo menos se algumas capitais, esfacele a sua leitura, né? Implantando os fragmentos de várias temporalidades que não permitem sequer o que nós consigamos mais datá-las. Dessa maneira, convido a todos, então, para que fiquem conosco, para que possamos debater ao final. E, acho que sem mais delongas, a gente pode passar, então, a palavra à professora Maria Luíza. Então, boa tarde a todos. O Fernando Antigo já fez toda a apresentação, né? Acho que a gente pode começar pela primeira apresentação. Acho que é você, né, Fernando? Desculpa, eu perdi. Estava vendo uma coisa assim. Vamos lá. Você me controle, por favor, quando tiver dez minutos, você me avisa, Maria Luíza? Sim, claro. Já está aqui. Pronto. Boa tarde. Esse trabalho, ele é fruto de uma investigação que já se encerrou e que está publicada num livro, inclusive, aproveitando esse livro, que foi lançado o ano passado pela IDUSP, que investiga o processo de desmonte, né, de desaparecimento de várias edificações no Rio de Janeiro. Essa edificação, chamada Solar de Mongeop, que vai dar origem a esse trabalho, ele está atrelado a uma possibilidade de leitura das fragilidades do instrumento principal de preservação brasileiro, que é o instrumento do tombamento, mas também as possibilidades de ataque que a sociedade brasileira legou para cima de algumas instituições preservacionistas, no caso SPAM e, no caso Intela também, o Departamento de Patrimônio do Estado da Guanabara, depois transformado em estado do Rio de Janeiro. A ideia é mostrar como é que existe uma imbricação entre a criação de uma casa pela elite brasileira, que vai requisitar para ela um papel de elite cultural e de um centro de importância para a sua própria capitalização simbólica, e como é que essa mesma família, algumas gerações depois, inverte esse discurso, já cristalizando para si o capital financeiro e, de certa forma, o capital imobiliário como chaves mais importantes do que toda a reputação simbólica que a família tinha construído. Então, dessa maneira, brevemente, eu quero mostrar algumas molduras analíticas para o que a gente vem a discutir. O instrumento do tombamento, então, é conhecido como introjetado na realidade brasileira preservacionista pelo Decreto-Lei nº 25, em 1937, no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo. Ele assume, até hoje, uma posição dúbia de prestígio e ódio, uma vez que ele lida com elementos de uma cultura identitária que é valorada a partir do trabalho dos técnicos e dos conselheiros do próprio órgão de preservação, e isso é transportado para as escalas estaduais e municipais, mas também toca numa espécie de ódio geracional, que é a da própria propriedade privada, que, ao ser questionada na sua possibilidade de arrasamento ou demolição, de certa forma, deflagra um processo de ódio, de crítica muito forte. Então, quanto mais reduzida a escala da investigação sobre a demolição, mais forte fica esse reverso da moeda preservacionista a partir da possibilidade das representações, como a gente vai ver nesse caso em específico, parece que estão alijando o proprietário do seu direito de destruição, né, que está embutido na sua própria propriedade privada. Dessa maneira, o trabalho do IFAM, ele é basilar para que nós compreendamos, inclusive, muitas tensões que são feitas sobre o órgão visando não preservação de elementos, de edificações de lugares no Brasil afora. Essas escalas de decisão, então, começam a ser mais densamente corporificadas conforme a gente avança para os anos 60 e 70, um momento em que o regime da ditadura civil militar no Brasil permite exatamente a compreensão de que não era exatamente um regime só militarístico, ele também sofreu apoio da própria sociedade civil, muito interessado, inclusive, nos processos de modificação e metamorfose das cidades brasileiras, e isso tem aparecido em muitos trabalhos da historiografia, da arquitetura e do urbanismo, até mesmo da história da técnica nos últimos anos. Nos anos 60 e 70, é também um momento em que, por força do governo centralizador, nós vamos ter uma enorme explosão dos órgãos de preservação nas escalas municipais e estaduais, o que coloca para o IFAM um segundo ou terceiro carácter de tensão, que é a negociação de quem tomba o quê e quem regula o quê dentro dessas escalas. Dessa forma, a divisão de patrimônio histórico e artístico, a DPH do estado da Guanabara, foi criada em 1963, já no governo do Carlos Lacerda, e ela vai ser importantíssima para a preservação de alguns tantos exemplares de arquitetura eclética, de elementos vegetais, de parques na cidade do Rio de Janeiro, que não faziam exatamente a linha preservacionista do IFAM, porque não era considerada como valorada no sentido da nação. Então, o que hoje nós vamos chamar de NEPAC, nas suas origens, ele tem uma estrutura interessantíssima de pensar aquele território, que foi município neutro, que depois vira, inclusive, capital do estado da Guanabara e depois do Rio de Janeiro, em algumas poucas possibilidades discursivas, que têm mais a ver com o cotidiano, inclusive. Algo que a historiografia, nesse começo da década de 70, estava começando a lançar a partir de algumas abordagens novas. Dessa maneira, é muito legal de olhar isso, entre 65 e 75, foram tombados 31 bens no Rio de Janeiro, alguns deles que têm até hoje relevância, imagem nacional, mas que naquele momento eram muito locais, como parque Lágio, diversos morros, árvores, igrejas, abrindo a possibilidade, inclusive, para que o solar de Mongeau pudesse ser colocado nessa mesma categorização, pela sua importância no discurso estético, arquitetônico, urbanístico, mas também por sua mancha de vegetação, que efetivamente vai ser, talvez, a pedra de toque, que garanta ainda a preservação de alguns resquícios ali. Então, é ainda uma história a ser feita, o NEPAC é muito dado por si próprio, tem várias representações sobre si, mas a universidade, tanto a Carioca como as demais do Brasil, ainda não se debruçaram sobre esses conflitos, que vão encampar, de certa maneira, a própria diretoria e os técnicos também, aparelhados do que é o NEPAC hoje. Então, isso ainda é uma lacuna que pode vir a ser sanada. A Flávia Brito do Nascimento fez uma pesquisa muito interessante, que começa exatamente onde termina a minha, ou seja, pós-74, sobre os instrumentos preservacionistas no Rio, um pouco dentro da perspectiva do NEPAC. É um trabalho que deve estar para sair nesses próximos meses, que vai ajudando, então, a cristalizar elementos como o Corredor Cultural e a própria história da preservação da Zona Sul-Carioca. Dessa maneira, vamos conhecer um pouco, então, melhor o Solar de Monjope. O Solar de Monjope nasceu por ação de um senhor de origem pernambucana, radicado no Rio de Janeiro, casado com a filha de um imigrante italiano, siciliano, em São Paulo, que é o José Mariano Carneiro, da Cunha Filho, que vai falecer em 1946. Ele é o grande investidor, tanto de capital simbólico, mas, sobretudo, de capital financeiro e capital imobiliário na produção do neocolonial. Foi membro da Sociedade Brasileira de Belas Artes, diretor da Escola Nacional de Belas Artes, e que se transformou, de certa forma, no grande propulsor desse edifício, que ele vai chamar de Solar Brasileiro, e quando começa a ser construído, transformado efetivamente em Solar de Monjope. Monjope que era a propriedade da família em Pernambuco, do lado de Igarassu, propriedade que hoje é tombada pelo IFAM e que existe até hoje, e que foi também grande alvo de preservação nos mesmos anos 70, curiosamente, por conta de várias atividades que estavam tentando se instalar. A ideia disso era fazer um edifício que pudesse cristalizar dentro de si todo um mostruário do que seria a arquitetura tradicional brasileira. Lembrando que o José Mariano não se vinculava a uma árvore que ele considerava equivocada dos estilos ecléticos. Então, a nomenclatura neocolonial o aproximava de uma espécie de catálogo estilístico com vários aportes internacionais, e por isso ele defendia que o que ele propugnava era a renovação da cidade brasileira para um estilo que fosse tradicional, o etos brasileiro transformado numa estética que fosse própria do Brasil. Dessa forma, ele vai conseguir com que a sua atuação repercute em várias frentes. Uma delas, só para a gente ser bem breve, é a sua amizade com o Fernando de Azevedo, um educador e político e bacharel em direito paulista, que vai assumir, inclusive, a presidência do MEC durante o governo do Vargas, e que obriga, já na década de 20, num governo anterior, ainda no período democrático, que toda a escola pública brasileira fosse moldada em estilo tradicional brasileiro, para nós, simplificadamente, neocolonial. Isso explica, inclusive, porque várias escolas, como a Escola Normal do Rio de Janeiro, da Marise Barros, é capitaneada pelo José Mariano, como um elemento. E isso é importante, porque ele abriu a sua casa durante muito tempo, para que a própria formação das normalistas pudesse dar lá dentro. Então, ele era o professor de cultura brasileira, aproveitando a sua enorme coleção de azulejaria, móveis, livros, armoriais, e os próprios elementos arquitetônicos, para ensinar às normalistas o que seria a cultura brasileira. Durante a pesquisa, tentando entender um pouco o alcance dessa repercussão da demolição do Solar Mongeófio, eu descobri vários relatos de pessoas que frequentaram a casa enquanto alunos ou enquanto professoras, e que legaram um imaginário sobre aquele espaço que extrapola a narrativa que nós temos na própria história da arquitetura, de que ela era um casarão de um apaixonado. Ela teve um braço de penetração Brasil afora muito grande. Também sediou congressos internacionais e muitas outras iniciativas que acabaram criando uma imagem daquela edificação. Dessa maneira, essa casa, que foi fruto de vários concursos que o próprio Zé Mariano, com a ajuda dos próprios arquitetos Ângelo Bruns e José Cortes, que são os mesmos da Escola Normal do Rio, acabam dando essa feição. Essa casa, então, é inaugurada a partir de 1928 e até 1946, quando o Zé Mariano ainda estava vivo, foi palco de muitas atividades, algumas eu já citei para vocês. Entre 1946 e 1972, a sua viúva, Violeta Siciliano, residiu na casa e a casa continuou sendo usada com o capital de representação e de mobilização da sociedade carioca e internacional pelos seus próprios herdeiros. Ele tinha quatro filhos que vão acabar gerenciando seus negócios. Também, dessa forma, com todos esses elementos que estão inseridos dentro disso, eu advogo que é um movimento que vai ter na casa em si um manifesto construído como vários outros elementos de construção. Então, essa é a casa. Um pouco aspectos que nós temos aí de fotos de época, um pouco a localização que ela tinha já nos anos 40, em que a gente vê a Lagoa Rodrigo de Freitas começando a ser aterrada, a construção ocupava essa grande gleba, era um casarão com um pátio central e quatro torres, com uma entrada pelo Jardim Botânico, aqui desse lado a gente tem o Parque Laje. A representação disso passa pela América Latina como um todo, essa é uma reportagem que saiu na revista Caras e Caretas da Argentina, celebrando a iniciativa dele, conectando com vários intelectuais, como o Henri Guido, por exemplo, de lá. E aí nós temos representações, já um pouco antes da sua própria demolição, de editoriais de moda, Mila Moreira, uma atriz que foi super famosa nos anos 70 e 80, posando na casa, levando esse capital que começou em 28 até as últimas portas. Em 73, uma notinha colocada no jornal, na coluna dos Osmo Barroso do Amaral, despertou a ideia de que essa casa estava sendo negociada e que ela fosse ser demolida. Isso levou, então, a essa nota e isso gerou um problema enorme, porque abriu-se um processo de tombamento a partir de uma requisição do Instituto de Arquitetos do Brasil, apoiado, inclusive, por uma sequência de intelectuais, entre eles o próprio Burle Marx e vários outros. O IPHAN recebe esse pedido de tombamento e há um parecer muito bem feito do Lúcio Costa, dizendo que aquela casa não tinha relevância para a nação, mas competia ao Estado da Guarabara, que já tinha um órgão de preservação, que tomasse as providências para garantir a sua preservação. Embora ele considerasse uma manifestação romântica, aquela edificação deveria ser preservada a título de demonstração do que foi mais um capítulo dessa ideia da cultura brasileira. Isso gerou um estopim. E esse estopim vai se manifestar na imprensa das formas as mais diversas possíveis, dando a entender, inclusive, que havia uma movimentação social em plena época de ditadura, não estamos falando de 73, 74, que negava um pouco essa história. Bem, conforme eu for passando, vocês vão perceber na quantidade de clipagens que esses jornais vão amealhando com as notícias em jornais das mais diversas tendências ideológicas e as páginas dando muito destaque para a própria matéria. Então, quando a gente compara o recorte dessa própria articulação da matéria dentro do próprio jornal, a gente percebe que são sempre coisas de muito grande chamada, demonstrando, inclusive o impacto que isso já tinha no imaginário carioca. Quero fazer destaque aqui a uma matéria que é o contra-ataque dessa imprensa mobilizada para a preservação, que é da revista Veja, que num editorial chamado Tombunismo, faz aí um exercício retórico de misturar comunismo com tombamento, dando a entender de que o Brasil estava se apropriando da propriedade privada para garantir a destruição da própria ideia de uma nação e de uma família. Aí mobiliza um argumento de que a casa não tinha 50 anos, algo que nunca se curou na legislação brasileira, então isso viabilizaria a sua possibilidade. Há também uma negociação dentro do processo de tombamento que foi aberto junto ao IFAM muito curiosa, de maneira que os políticos da ocasião, como Chagas Freitas, que era um dos governadores, e vários outros secretários, como Fernando Barata, são mobilizados para mostrar indícios de uma suposta corrupção junto à família, porque o grande incidente é o Estado da Guanabara também abre um processo de tombamento, só que o instrumento é sustado por ordem do governo carioca, dizendo que ele não estava regulamentado, então abriu-se uma brecha a partir da negativa de tombamento que não só levou à destruição efetiva do Monjoc, como a vários outros elementos da zona sul-carioca, sobretudo em Ipanema, Copacabana, que estavam ligados à mesma legislação. Isso pode ser mais bem explorado depois, mas eu queria mostrar para vocês várias coisas, como, por exemplo, essa sequência de matérias que ao longo do 74, conforme a casa vai terminando, o Pasquim vai trazendo para a gente e vai nos dando várias possibilidades de argumentação. A maior delas é a de que a casa já perdida, a gente tem que lutar pela preservação da natureza que está ali. Era o resquício de Mata Atlântica, uma continuação do Morro do Corcovado, que passava pelo Parque Laje e que permitia, inclusive, a localização de exemplares com mais de 100 anos por conta da antiga propriedade onde a casa foi erigida. Então, por conta disso, o governo carioca consegue, a partir da própria destruição efetivada da casa, garantir o muro de fecho preservado e a preservação de todas as árvores nativas daquele lugar, inviabilizando, então, a construção das torres todas, que seriam de altíssimo gabarito, diminuindo para seis pavimentos e meio que frustrando as expectativas que ali estavam. Então, a partir dessa sequência de publicações, a gente pode chegar no artigo de 77, esse é o Luiz Paulo Conde, final do professor da FAO, que também, da FAO, que é regiota, que foi também prefeito do Rio, dizendo o quanto o incidente do solar de Monjó, que foi uma sepultura e, ao mesmo tempo, um deflagrador de políticas preservacionistas que nós não tínhamos ideia. Esta é a área hoje, o Parque Laje está nessa região e o que sobrou são essas poucas torres colocadas ali, demonstrando, inclusive, uma operação que, se não foi frustrada integralmente, nos leva a perceber o quanto a gente tem para explorar. Depois, nas perguntas, a gente pode discutir um pouco melhor elementos específicos. Mas era isso. Obrigado. Obrigada, Fernando. vou passar a palavra para a Ângela, com o trabalho da questão da ruína na constituição da ideia de patrimônio no Brasil. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Tá ok. Bom, tá ok, né? Bom, eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite para participar dessa mesa com essas discussões muito instigantes e apresentando aqui um recorte muito específico de uma parte de uma tese de doutorado que eu desenvolvi na FAUSP, que foi finalizada em 2017. Aqui, esse pequeno recorte, a questão da ruína na constituição da ideia de patrimônio no Brasil, para a gente poder integrar essas discussões. A princípio, uma das principais questões que foram levantadas por essa minha pesquisa foi tentar mais ou menos definir o que poderia ser considerado como ruína, que a ruína é um termo bastante amplo que abre uma série de possibilidades. Ela está associada, geralmente, a uma condição de descaracterização, a bens arquitetônicos de qualquer idade, independente se são mais antigos ou mais recentes, e essas degradações são proporcionadas por causas diversas, podem ser incidentes, podem ser pela passagem do tempo, demolições, às vezes compulsórias, etc. Tem a questão do grau de arruinamento, quanto que se perdeu ou não do bem, o tempo em que esse arruinamento está nesse bem, se essa imagem arruinada já se consolidou também ou não, e a questão do uso. Então, existe uma série de aspectos que vão compor essa definição da ruína. Além disso, a gente tem as duas grandes perspectivas de abordagem, a questão documental e simbólica, que, aliás, faz parte da abordagem de qualquer patrimônio cultural, mas, no caso da ruína especificamente, ela tem essa, do ponto de vista documental, ela tem essa duplice capacidade informativa da reminiscência e da perda. Ela é um testemunho daquilo que sobreviveu, material, mas, ao mesmo tempo, ela testemunha também as causas da destruição, então, ela tem uma capacidade de informação muito ampla, que está, geralmente, associada com essa noção tanto da memória, mas, ao mesmo tempo, do que foi esquecido. A dimensão simbólica de abordagem das ruínas é bastante ampla, ela envolve uma rede de significados que tem sido explorados pela historiografia da arte, da arquitetura, isso já há séculos, então a gente vê a questão da passagem do tempo, da perda, da destruição, do abandono, sendo capitais simbólicos muito associados a toda essa questão da ruína. Bom, trazendo aqui mais especificamente para o nosso recorte aqui para essa sala de hoje, quais são as nossas ruínas classificadas como patrimônio nacional para a esfera institucional do Sfam seria a principal pergunta colocada. A gente deve considerar que a partir do momento que foi instituído o Sfam, o órgão de preservação patrimonial no Brasil com o decreto de 37, o instrumento de tombamento, define que as coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas sem breve autorização. Obviamente que essa premissa a gente tem visto ao longo das décadas que é uma premissa que tem bastante frágil ao longo do tempo. Fazendo um levantamento eu fiz, quando eu fiz a minha pesquisa eu organizei um levantamento considerando uma cronologia de atuação do Sfam, depois do Sfam, se a gente pega os primeiros 30 anos que estiveram sob a direção do Rodrigo Mello do Franco de Andrade, a gente vê um grupo pequeno, são pequenas, são poucas bens considerados como ruínas, ruína que aparece seja na descrição desse bem, seja no título desse bem, obviamente que muitos outros passavam por processos de degradação, mas não foram, são tombados às vezes, ou tiveram abertura de processos de tombamento, mas não existe essa definição, essa caracterização do bem associado ao seu processo de degradação. nesses primeiros 30 anos a gente tem aqui em torno de 24 bens em que há especificamente essa definição, seja no título, seja na descrição, em que aparece a condição de arruinamento. É muito interessante a gente observar que alguns dos importantes conjuntos de ruínas tombados, principalmente nesse primeiro momento, estão inseridos somente, a princípio, no livro de belas artes, ou seja, é o valor artístico desses bens, que está sendo levado em consideração. Ao mesmo tempo, existem outros. A gente vê, por exemplo, esses grandes conjuntos, o conjunto da Casa de Torre de Garcia d'Ávila, que foi um dos primeiros conjuntos em ruína, a missão de São Miguel, inseridos nesse primeiro momento somente no livro de belas artes. A maioria, na verdade, está inserido no livro histórico. essas coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. Alguns deles, como é o caso específico desse exemplo da Casa de Pólvora de João Pessoa, que naquele momento estavam realmente em um processo de degradação, de arruinamento, e posteriormente, na década de 70, acabou passando por trabalhos de restauração que vão anular, em certa forma, essa questão da degradação, essas marcas da passagem do tempo. Então, aqui mais ou menos para a gente ilustrar como é que essas ruínas têm entrado nessas primeiras três décadas. É muito curioso a gente verificar que aqui no caso do Brasil, esses conjuntos, a princípio, eles estão de ruínas, eles estão pouco ligados à questão arqueológica. São poucos os tombamentos que estão vinculados ao livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Isso tem uma explicação, é muito curioso a gente constatar que através das palavras do próprio Rodrigo Mello Franco de Andrade, comentando que as nossas ruínas são escassas, entre aspas. Esse tipo de ruína ligada à questão arqueológica, o pensamento de proteger o arcebo arqueológico do Brasil se teria manifestado talvez bem cedo entre nós se os colonizadores portugueses encontrassem nesse país como sucedeu aos castelhanos em outras regiões da América, restos monumentais de uma civilização materialmente mais evoluída. O nosso legado paleoameríndio geralmente não está associado às edificações, ao legado arquitetônico, ele está ligado a outros legados, aos geógrafos, às pinturas rupestres, aos sambaquis, e isso foi evidenciado a partir de uma legislação em 1961. E justamente nesse contexto, a partir da década de 60, que a questão arqueológica como um todo vai tomando o corpo. A gente vê aqui, por exemplo, alguns desses, o sítio Calçuene, por exemplo, de Megalitos do Nalapá, um estudo recente, as pinturas rupestres na Serra da Capivara, do Piauí. Então, a gente começa a perceber que, de fato, a questão arqueológica vai paulatinamente entrando nesse contexto da década de 60. É muito curioso a gente verificar que quando o Michal Parhan, que é um membro da Unesco que vem para o Brasil fazer uma verificação dos nossos bens para inserir no programa de turismo cultural, ele é sinceraneado justamente pelas equipes do IFAM no território brasileiro, ele vai reiterar essa ideia de que, no Brasil, não havia essas ruínas associadas a uma civilização distante, fazendo um contraste com os outros países, como, por exemplo, Peru e México, em relação a esses dois países, suas civilizações pré-colombianas prestigiosas exaltam a imaginação ocidental, seus sítios artísticos e arqueológicos eminentes contam-se entre os mais famosos do mundo e constituem um apelo para os homens com toda a sugestão desses mistérios. Já no caso do Brasil, existia essa necessidade, ele reitera a necessidade de você salvar da ruína. Trata-se, então, para nós de recensear bem mais do que os destroços de um cenário que ainda permanece o mais fecundo e homogêneo do continente americano, cuja ruína brevemente será irreversível. Então, é interessante a gente verificar como ele vai reiterar a ideia de que a necessidade de salvaguarda dos bens patrimoniais do Brasil estavam atrelados à necessidade de você salvar os bens de um processo iminente de degradação. Bom, com essa questão da ampliação da questão arqueológica a partir da década de 60, a gente começa, a gente vê do grupo da década de 60 até recentemente um número mais ou menos equivalente de bens em que a descrição de ruínas de ruínas que é aproximadamente entre 20 e 25 bens. Mais uma vez, a grande maioria ainda é linkada ao patrimônio histórico começa a haver algumas associações, algumas inscrições no livro arqueológico. Então, existe uma, isso mais recentemente a gente verifica com mais frequência, como a gente percebe aqui nesses últimos bens tomados daqui a partir de meados dos anos 80. E essas inscrições associadas, então, entre os livros, o livro histórico, o livro arqueológico e, às vezes, o livro artístico. Isso se acentua ainda mais com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que vai ser instituído a partir da década de 90, em que um grande número de sítios vão ser estudados a despeito de serem bens tombados ou com abertura de processo de tombamento. É um cadastro que faz parte... Oi? Angela? Oi? Desculpa interromper, mas falta cinco minutos. Ah, tá bom. Eu estava vendo porque estava me vendo a tela. Não, não estava vendo, desculpa. Aqui, então, esse cadastro em que a gente tem um número grande de edificações, de vestígios de edificações que são integrados nessas fichas de análise desses sítios arqueológicos, por exemplo, aqui, só para fazer uma referência para vocês, as ruínas aqui da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Guarapari, que é um bem que não está tombado no IFAM, mas faz parte desse cadastro. Então, essa visão arqueológica, essa integração do tema da ruína com a arqueologia, ela tem se ampliado. Então, num resumo rápido, a gente pode verificar que essa valorização da questão da ruína no âmbito institucional do IFAM está geralmente associada a um estado físico periclitante do bem, a necessidade de você salvar esse bem desse processo de arruinamento. As tipologias arquitetônicas são geralmente associadas ao período de colonização entre o século XVI e o século XVIII, são as fortificações, as estruturas religiosas, os engenhos, as casas de fazenda, etc. O viés arqueológico vem avançando nas últimas décadas e não está em pauta necessariamente que o valor da ruína, o valor do estado de degradação, as barcas, o tempo, agregam um aspecto a ser conservado no bem. Esse é um ponto interessante. A partir da década de 90 para cá, a gente tem tido uma ampliação sobre o próprio tema, a abordagem sobre o tema da ruína. Existem maiores discussões no âmbito das esferas de instituição, tanto municipal, estadual, quanto federal. O tema da ruína está englobando outras faltas, como a questão, por exemplo, da incúria, a questão da falta de manutenção de bens que, a despeito de serem tombados, a despeito de terem seu valor reconhecido, seja em qualquer uma das esferas, têm passado por processos contínuos de degradação ou não passaram por processos de conservação, como aqui o caso da Escola de Meninas da Vila Maria Zélia, tombado aqui no estado de São Paulo. Às vezes, isso se amplia para áreas de cidades inteiras, centros históricos de valor indiscutível, reconhecimento como patrimônio da humanidade, como aqui o Centro Histórico de Salvador. Existe a questão do destombamento e ressignificação de alguns casos curiosos e interessantes, como esse daqui de São João Marcos do Príncipe, que foi um todo núcleo do século XIX, XVIII, que tinha sido tombado pelo Sfam em 1939. Foi destombado na sequência para a construção de um complexo hidrelétrico que acabou não integrando áreas da cidade e essa cidade se arruinou com as décadas e, mais recentemente, nesse processo de ressignificação e revalorização desse sítio, ele passou a integrar um parque arqueológico e ambiental, inclusive premiado aqui no Brasil. A questão toda dos incidentes, essa ruína súbita, essa ruína provocada aqui no nosso país, nós não temos esse problema dos sismos ou de problemas bélicos, mas a gente tem incidentes, muitos deles até derivados da falta de conservação, de uma falta programada, de manutenção, como o que está talvez mais presente na nossa mente é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tem a questão da ruína em patrimônios de datação mais recentes, esses patrimônios, por exemplo, da arquitetura moderna, aqui um caso também só para ilustrar dentre tantos, o edifício Wilton Paz de Almeida, que era um edifício tombado na escala municipal, que passou por um grande ensino de 2018, que praticamente se perdeu por inteiro, a perda total do edifício. A questão dos processos de arruinamento no patrimônio da industrialização, que também é uma constante quando a gente aborda a questão do patrimônio industrial, a grande maioria pela falta de um uso, pela mudança de uso, tem passado por processos de degradação, aqui só para ilustrar a Companhia Antártica Paulista tombada pelo município de São Paulo, e essa questão da potencialidade da ruína para os novos aportes para as revisões históricas, como foi o caso aqui recente também do Valongo, com a descoberta dessas escavações do antigo porto, uma nova, novas leituras históricas e novas verificações puderam ser feitas e esse patrimônio se inserido, inclusive, em escala com reconhecimento internacional. Então, a gente verifica que muito rapidamente a questão da ruína, ela vai muito mais além, obviamente, do que os tombamentos que a gente apresentou aqui, mas ela está integrando vários campos, que é o que está sendo discutido aqui nessa mesa. Eu agradeço e fico aberto aqui depois para as nossas questões. Muito obrigada. Obrigada, Angela. Foi bem assim. 15 minutinhos. Muito bem. vou pedir agora para a Gabriela, Gabriela de Andrade Lira, Mota, do Mão. Fala. Compartilhada. O trabalho dela é chamado Ciclo da Humanização de 1909 a 1918 no Recife. Suas demolições e os desdobramentos no debate cultural urbano. Me ouvem e vem a apresentação? Sim. O Gabriela, você está me vendo aqui? Não. Estou me vendo agora. Me avisa, porque senão ou eu faço assim ou eu interrompo com algo. Melhor você falar no som, que a gente vai se empolgando. Tá bom. Obrigada. Tá bem. Oi, desculpa. Então, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho desse trabalho, que foi fruto da minha tese de doutorado. É um recorte, aqui eu trago um pouco mais sobre a questão do Recife e do período que eu estudei, esse período, esse recorte de 1909, 1918. Só que, para observar essa transformação do Recife nesse período, eu vou além na questão de entender como é que aqueles casos de demolições vão repercutir também e desdobrar-se no debate cultural urbano. para a gente ir entrando aos poucos mudando um pouco os recortes e trazendo para o Recife, então, a gente tem uma parte que era esse caminho de conexão entre o Recife e Olinda. Então, a gente vê aqui no século XVII, século XVIII, século XIX, essa ocupação ela adensando em torno tanto de uma área sacra que é chamada antigamente de freguesia de São Frei Pedro Gonçalves, também conhecida essa matriz popularmente, principalmente com o nome de Corpo Santo. E aí, vocês conseguem observar que também havia a muralha, as portas de entrada da cidade, essa cidade com um tecido marcadamente colonial. Então, esse eixo era bem forte, essa ligação aqui que era formada pela Rua da Cadeia, Rua do Bom Jesus, certo? E ia com conexão aí para Olinda. E aí, essa cartografia, né, muito em cima de mapas, bases do Sir Douglas Fox, mas também o José Menezes que foi fazendo essa atualização ao longo dos séculos e através de ilustrações de vários materiais. Então, a gente consegue ver que no século XIX a gente tem já fotografias, aqui fotografias, e ilustrações, né? Dentro dessas ilustrações a gente consegue ver a primeira aqui, uma das mais, assim, conhecidas do Largo, da Igreja do Corpo Santo, que era o local sacro mais antigo, né, daquela área de núcleo de formação da cidade. E a gente consegue ver também no Recife essa questão do adensamento, né, daquela terra com ruas mais apertadas e também a questão da verticalização do casaril, né, com o casaril característico aí do sobrado. E aí a gente consegue observar também que quando esse processo, esse ciclo de modernização vai atingindo o Recife, né, e aquele mesmo ciclo que a gente vê, né, de meados do século XIX e aí na virada para o século XX, essas modernizações e esse discurso atingindo várias cidades, e a gente consegue observar, né, aqui o Arco da Conceição, a Igreja do Corpo Santo, né, dando um zoom um pouco maior e a gente consegue comparar um mapa de antes da Reforma com um período logo após esse início da Reforma que a gente consegue visualizar aqui em 1914 onde as demolições já tinham ocorrido em maior grau, né. E aí o que a gente consegue observar que são três radiais que vão ser abertas, né, algumas ignorando totalmente aquele eixo de ligação que eu comentei no início. E aí, essa, uma dessas ruas inclusive dava com a igreja, né, justamente a expansão da Rua da Cadeia ia dar justamente nesse obstáculo que seria essa igreja do Corpo Santo. Então, a pergunta que a gente colocou, né, justamente se essas demolições do Núcleo de Formação do Recife passaram em columes ao debate cultural urbano, porque no discurso do progresso a gente vê que algumas falas, né, e algumas discussões ficaram apagadas como se realmente não houvesse, vamos dizer, disputas e embates envolvidos nessa questão. Então, aí a gente vai usando a estratégia metodológica de mapear através de eventos de demolição. Então, esse caso de demolição não entendido apenas como a demolição da igreja, mas de todo o entorno, né, que a gente consegue observar, inclusive, que no processo dela o entorno ocorreu primeiro, a demolição do entorno ocorreu até primeiro do que da igreja. A igreja ainda estava em discussão se realmente não conseguir, né, toda essa aprovação mais burocrática para a demolição, mas o entorno já estava desconfigurado pelas transformações, né. E as demolições também, como muitas vezes vindo de uma maneira muito rápida, então, era aquele momento inicial da obra quebra tudo e tudo, e aí a gente lembra de alguns termos importantes, né, das discussões aí das críticas da modernidade, como do Walter Benjamin, que ele vai falar essa questão da tempestade e do progresso, esse vendaval, essa força muito de ruptura, né. Então, a gente vê também o Marshall Berman, que fala assim, ser moderno ameaça destruir tudo o que sabemos, tudo o que somos. Então, esse mapear de fonte é muito um trabalho, assim, de decifrar, né, essas fontes do passado, os indícios de disputas envolvidas, de embates envolvidos, então, foi muito nesse sentido aí que o Carlos Ginsburg coloca para ajudar a decifrar a realidade, então, vai no detalhe, vai naquilo que foi apagado, no que foi varrido, no caso, já trazendo para a estratégia metodológica usada, e aí também a Sandra Pesavento destaca, né, que a importância de observar essas fontes, esses traços, cargos, fragmentos, registros e vestígios do passado, é a própria interpretação que a questão formulada nos permite observar. Então, a gente vai trazendo, avançando esse olhar, né, nessas demolições desse período de 1909 a 1918, e aí a gente vai observando, observei, juntei material em fontes tradicionais, em relatórios, contratos, editais, mensagens de governo, etc., e também documentação não oficial, principalmente artigos de jornais e revistas. A iconografia também foi fundamental, a cartografia histórica que eu já mostrei um pouco, e também as ilustrações e fotografias de época. E aqui a gente vê, né, nas imagens, bem forte, essa questão da força demolidora desses registros, né, daquelas elementos que antes tinham certos significados ou uma pátina do tempo envolvida e vão ser postos abaixo. E aí a gente, na metodologia, vai trabalhar essa análise do discurso que a gente vai observar em fontes diversas, só que a gente vai entendendo, né, de onde está vindo aquela fala, quais os sentidos daquelas palavras, e ao mesmo tempo a gente vai ligando ao processo de maneira, de ordem cronológica, mas sempre entendendo que algumas discussões vão até ultrapassar esse recorte que a gente estudou. Outra coisa também é que a gente consegue observar algumas palavras que vão se entrecruzando em recortes geográficos distintos, então certas palavras, certos termos que vão aparecer ao mesmo tempo em outras cidades como Salvador, que foi também um local em que eu fiz a pesquisa sobre as demolições, e aí a gente consegue observar um pouco da ordem, né, de demolição oficial, a gente vê aí que teve uma redução de mais de 480 imóveis no bairro do Recife, né, esse quantitativo não considerou as edificações ruinosas em Mocambos, ou seja, teve algumas edificações que não foram consideradas nesse quantitativo, a gente consegue ver os dados, né, presentes na pesquisa de Lubambo, baseados nos relatórios do recenseamento municipal, e o que eu começo a chamar atenção são os termos, né, quais são os termos que vão ser usados para se referir a esse processo, então a gente consegue observar aqui no Jornal do Recife que a velha cidade de casas arcaicas, erguendo-se em ruas estreitas e vielas escuras, desarticulando-se, desagrega-se, dispersam-se, li os membros, atrofiam-se, li os órgãos, vão desaparecendo os becos, dando lugar às tensas ruas arejadas, estas alargam-se, alongam-se, embelezam-se com os prodígios arquiteturais e transformam-se em avenidas. Então, a questão da dimensão dessas vias, né, alguns termos negativos que estavam associados a esse tecido colonial, né, como a questão de não ser, de ser escuro, de ser sujo, então esses termos, eles aparecem no discurso durante esse processo de demolição, a gente consegue ver uma fotografia panorâmica do Francisco do Bocage, que ele vai registrar vários momentos dessa transformação do Recife, e a gente consegue ver que é um cenário quase de guerra, né, a questão dos escombros no entorno dessa igreja, e aí, como eu já disse, ainda não estava certa a demolição dela, mas o entorno já estava sendo desconfigurado. Aqui a gente tem um cronogramazinho, em ordem cronológica, em que a gente vê alguns marcos importantes desse processo, né, a gente tem a inauguração das obras, em 1911, a gente vê a concorrência para a demolição da igreja do Corpo Santo, só que só em 1913, então cerca de dois anos aí, é que realmente vai ser assinada a escritura pública de compra da igreja, né, e a gente tem também a última missa, que geralmente eram rituais, né, em que a gente consegue observar... Só com cinco minutos. Certo. Consegue observar certas sensações de perda, né, em alguns casos, e a gente vai ter o leilão dos materiais demolidos da igreja na frente, sendo leiloados na frente da igreja mesmo, onde era o largo, né. E aí, é interessante os termos, como eu já coloquei, né, como esse tecido, ele vai ser associado a algo inestésico, ou seja, não tinha qualidade estética, né, e aí, em contraposição com algo que se ia construir no local, que era arquiteturalmente belo. Outra questão aqui que a gente consegue ver em 1910 é que a definição da demolição da igreja ainda estava sendo posta como algo complicado nessa situação, né, das obras. E a gente consegue ver leituras técnicas e estéticas dessa reforma sendo discutidas já, ou sendo abordadas, né, por técnicos e também intelectuais da época. Então, a gente consegue ver o Saturnino de Brito no relatório falando sobre a sensatez, né, e a preocupação muito cara de você abrir a cidade daquela maneira radial como havia sido feito, né, no Recife. Então, ele fala também dessa questão de esses rasgos, linhas retas, né, a questão também dogmática de você abrir essa linha reta sem ver o que está passando no meio ou o que está no caminho dessa linha, né, e aí a gente vê também o Manuel de Oliveira Lima trazendo essa questão, né, do dogma, da questão da importância de alguns elementos que vão ser perdidos, como a pátina do tempo, que é algo insubstituível, né, e a gente consegue ver isso nos próprios jornais de época. E, ao mesmo tempo, chama a atenção que a gente vai tendo uma formação bem evidente na década de 20 desse movimento intelectual, né, de buscar, de recuperar as origens perdidas desse Recife antigo, né, e aí a gente conhece por outros estudos já, né, o trabalho do Gilberto Freire e de outros que atuaram com ele nessa questão do regionalismo, e a gente coloca também uma questão importante é que outros símbolos, né, desse Recife antigo vão ser preservados, inclusive, nessa questão de tentar salvar o que tinha ficado desse Recife na década de 20, ou seja, após aquele período que eu comentei das demolições. E aí, interessante como essas leituras vão se desdobrar em leituras institucionalizadas, inclusive no meio local que a gente tem aí as inspetorias, né, de monumentos, e a gente observa que tanto Recife quanto, desculpa, quanto Pernambuco quanto Salvador, quando a Bahia criaram as inspetorias de monumentos nacionais, que eram estaduais. E a gente observa também que o barroco, né, vai sendo evidenciado nessas leituras, né, a importância, um olhar específico para esse barroco enquanto valor artístico, e a gente consegue ver outros desdobramentos que a gente pode até deixar para ver um pouco mais com calma nas questões, porque alguns deles vão avançar aí, inclusive, para esse período do Estado Novo, em que a gente consegue observar que as leituras locais vão influenciar após a criação do SPAM no que vai ser tombado e o que não vai ser em Pernambuco e na Bahia também. E aí, por fim, a gente destaca que também houve repercussão na questão urbana, no pensamento urbano, né, então, aquela reforma do Recife ela vai ser lembrada nos outros relatórios, nos outros pensamentos sobre a modernização, nos outros ciclos de modernização que o Recife vai ter. E aí a questão vai ficar, né, será que precisa ser uma coisa tão arrasadora, né, será que não tem outras maneiras? Então, algumas fontes como a revista do município nos mostram, né, que houve uma reflexão em torno disso. E aí eu destaco para fechar que os escombros eles vão fazer parte dos discursos, né, pois eles vão ser mobilizados, eles vão ser retomados, eles vão ser rememorados e usados a fim de sensibilizar em torno da relevância de discutir, de constituir uma tradição, né, e aí a gente vai ver que essa tradição ela vai aparecer com N significados, né, e algumas vezes o discurso oficial vai puxar para outros caminhos, mas a gente vê esse debate já presente junto com as demolições estudadas. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Agora estou eu. Eu vou só compartilhar aqui. Obrigada. Gabriela, isso, obrigada. Está vendo, né, está vendo, né, Fernando? É estranho, né, quando apresento aqui. Sim, estamos bem. Eu vejo sim, Malu, tudo certo. Eu vou começar meu tempo aqui. O meu trabalho chama-se Conectando Margens, estudo sobre as primeiras pontes de Recife pelo viés da técnica, da cultura técnica. Esse é um trabalho, acho que é nota de explicação, né, esse é um trabalho em andamento, é meu projeto de pesquisa no programa de pós-graduação, né, que eu tenho, que eu sou professora permanente de desenvolvimento urbano, né, aqui da UFPE. É um trabalho que, na verdade, ele está meio parado, infelizmente, né, por conta do não acesso aos acervos, né. Então, o que eu vou expor aqui é um pouco esse momento, né, e mais as questões, vou colocar mais as questões que versam esse trabalho. a gente vai continuar em Recife, né, e o trabalho, o objeto de pesquisa são as pontes, as primeiras pontes que ligam aquela área que Gabriela mostrou, né, que foi objeto de demolição e de reformulação, remodelação no começo do século, e essas pontes, elas são, essa ligação, vou voltar aqui na imagem, né, essa ligação entre esse bairro do Recife, vocês estão vendo o meu cursor, né, o mouse, esse bairro do Recife que está aqui, a gente vê uma ponta dele, né, e a ponta da ilha de Antônio Vaz, que é o bairro de Santo Antônio, e o continente que é onde a gente está vendo o Santo Amaro e Boa Vista, são dois bairros do continente, os primeiros bairros, né. Então, as pontes que eu trabalho, né, que são meus objetos de pesquisa e indagação é a ponte Murice Nassal, a ponte da Boa Vista de Ferro, a ponte Poacro de Macedo, a ponte Santo Isabel, Duarte Coelho, 6 de Março e a antiga ponte giratória, que são essas aqui que a gente vê na foto aqui melhor, né, então, Maurice Nassal, a ponte da Boa Vista, que dentro daquele âmbito do eixo que Gabriela mostrou, assim, no começo, era o caminho de penetração para o interior, né, de Pernambuco, né, era a rota dos, era o fluxo, né, do comércio que vinha do interior, né, de cana e outras, outras mercadorias que vinham e eram transportados para a colônia, né, para a metrópole, né, então, aí, era esse conjunto, essa dupla de pontes, né, Monte Murice Nassal e do ponto da Boa Vista. depois vem a ponte Guarque de Macedo, a ponte Santa Isabel, a ponte Seja e Março, que também era chamada de ponte velha, mas não é, vocês estão vendo, eu estou colocando mais ou menos numa data histórica, assim, uma ordem histórica, ela é chamada de ponte velha, mas não é a ponte mais velha de Recife, mas é a ponte velha por conta da, que dá na rua, da rua velha, né, ela tem esse nome, mas no estrangeiro, a Recife, acha que ela é a ponte mais velha, né, a ponte giratória, a antiga ponte giratória, que ainda tem esse nome, apesar dela não ser mais giratória, e a ponte que é mais conhecida de Recife, no mundo como um todo, por conta do galo, que é a ponte do Aide Coelho. Então, aqui estão alguns mapas, né, que mostram essas perguntas, assim, né, dessa questão das pontes, né, então a gente vê aqui cinco pontes existentes nesse começo de século, né, nesse levantamento, que é uma planta de 1906, a gente percebe que tem a ponte Maurício Nassau, ela tinha outra denominação, que era 7 de setembro, existia já a ponte do Guarquina Maceda, a ponte de Santa Isabel, e a ponte da Boa Vista. A ponte do Aide Coelho, a gente não pode dizer que essa ponte que está aqui com uma linha vermelha e sobre ela, a gente não pode colocar ela como fosse a ponte do Aide Coelho por conta de que ela é outra, outras características e de fato não era uma ponte, assim, não era uma ponte de fato, assim, era uma transitória, assim, até a estrutura dela era bem, é, bem provisória, né, era toda de madeira, quando ela foi feita no começo do século, ela era só, era para passar o, a macha-bomba, né, o trem que existia aqui no começo do século. já no mapa de 1920, a gente já percebe que já existem sete pontes, né, além das cinco que eu já citei, você tem a ponte 6 de março e a ponte giratória. É, e, e por fim, né, esse é o último mapa, de 1952, a gente vê que permanece essa e aqui, a maior diferença é que você já tem a ponte do Aide Coelho no formato e na forma como ele é, ele está hoje, né. Então, por que da ponte ser objeto, né, é que, nesse momento, eu vou mostrar para vocês o resultado, algumas hipóteses de três pontes, né, que elas vão apontar para um problema que é a materialidade das pontes. E essa materialidade, ela também significa uma questão de cultura, não só técnica, no sentido de que ela representa vários momentos que, desse conhecimento da engenharia, da construção e da arquitetura que, que são mutáveis, né, que são, que mostram como, como cada período tem um, uma materialidade diversa, né, cada, então, isso é melhor visto, assim, na ponte Maurício Nassau, que ela, ela tem essa dominação, é muito recente, ela faz cem anos que ela tem essa dominação de Maurício Nassau, é, mas, inicialmente, durante três séculos, ela foi denominada como ponte do Recife, era o principal eixo de conexão entre as margens do bairro de, do Recife e o bairro de Santo Antônio, onde ficavam, a Gabela mostrou o arco da Conceição, né, de um dos lados dela ficava o arco da Conceição, que era no bairro do Recife, e do outro lado ficava o arco de Santo Antônio, que era no bairro de Santo Antônio, do mesmo nome, né, é, no século XIX, essa ponte, ela vai ser modernizada e vai, vai ser renomeada como 7 de setembro, acho que todo mundo já sabe por que 7 de setembro, né, é uma homenagem à proclamação da independência do Brasil, e por fim, no século XIX, ela passa a ser chamada de Maurício Nassau, é, para cada século, ela vai ter uma materialidade diferente, né, para cada momento, para cada denominação, ela vai ter uma materialidade diferente, então, nesse início, quando ela, ela vai ser construída, ela é um projeto da companhia das Índias Ocidentais, né, que, cuja sede ficava na Holanda, né, não era uma companhia de holandeses, como a historiografia, de vez em quando, fala, né, era um composto por vários tipos de, de, de nacionalidades, né, então, não dá para se falar que é uma companhia holandesa, né, esse é um erro meio comum, né, na história. Então, essa companhia, ela, ela tinha o seu, é o gestor, né, que era o Maurício Nassau, o João Maurício Nassau, que fez um projeto e um dos projetos dele de maior relevância era a construção dessa ligação entre esse eixo que a Gabriela mostrou, né, o Linda está aqui, você tem o Istimo, vocês veem que era uma restinga, era uma faixa de terra bem estreita e aí se ligava num ponto mais próximo por conta, por conta de questões técnicas, principalmente. E aí, desse meio, a gente tem a conexão direta com o bairro, a continente que vai ter a outra, outra parte da, da, da ponte. Aí, nessa encomenda, né, era um desafio muito grande para a época, para 1640, porque esse rio, como vocês veem, ele era bastante alagado, né, o seu leito e também existia uma questão de correnteza. Era muito difícil construir qualquer coisa nesse lugar porque tudo a corrente levava, a água levava. Então, foi um desafio. A primeira construção, vocês estão vendo nessa imagem, nesse desenho, nessa representação que vocês veem que a ponte, ela começou a ser feita numa técnica até de alvenaria de pedra, né, e chega um ponto que ela é parada, para-se a obra por falta de dinheiro, de recurso, e também por questões políticas, né, porque já estava sendo colocada em xeque essa gestão da companhia de índias, da América e da Índia ocidentais. E aí, o próprio João Maurício de Nassau, ele termina a ponte usando o meio, o material mais rápido que era madeira. você vê que tem duas materialidades e aí ele consegue finalizar. Eu não vou entrar, só vou entrar bem rapidamente nessa questão, né, que aí, no século, essa ponte, ela vai sofrer algumas reformas ao longo desses três séculos, né, 17, 18, 16, 17, 18, né, dois séculos, né, e aí, em meados do século 19, né, já no Império, né, o Brasil já era independente, a gente tem a substituição de uma ponte que estava extremamente combalida, toda, assim, cheia de, não conseguia mais se reformar, tem vários indícios de jornais, assim, mostrando que essa ponte era super perigosa, já tinha caído parte do, do, do leito carroçável, era, era uma ruína, na verdade, na época, quando foi substituída por uma, por uma posição do governo central, assim, porque não se conseguia chegar a um consenso, um consenso aqui, propriamente dito, assim, então, o governo federal, ele, ele toma a rédea desse processo e contrata esse projeto que a gente vê que é um projeto padrão, assim, industrializado da Inglaterra e essa ponte é uma ponte de estrutura metálica com treliça, né, que se chama Trust, é uma, é uma técnica, né, aí a questão é que essa ponte, ela data de 1665, se não me engano, assim, a data certa e a gente tem várias representações dela ao longo do, de fotografias, né, as primeiras fotografias, ela mostrando a importância, né, que era a principal, principal eixo, assim, era, era a principal ponte de Recife. Aqui a gente vê como é que era a ponte antiga, assim, essa ponte de madeira como ela estava combalida, né, imagina uma travessagem isso aqui, isso deveria dar um medo danado e tinha que passar, tinha que começar a passar os bondes, né, os primeiros machabombas, que eram trens pequenos, né, que transportavam não só mercadoria, mas sobretudo pessoas e esse era um dos eixos de conexão. A gente vê aqui o levantamento, né, feito da ponte em madeira, como estava e já não estava mais. no começo do século, essa ponte de, vou voltar aqui na ponte Estúdio Metálica, essa ponte Estúdio Metálica, por incrível que pareça, ela durou muito pouco tempo, né, ela, e já no começo do século XX, já tem indícios, tanto de relatórios oficiais, quanto de publicações nos jornais, de que essa ponte estava também em ruína, estava caindo pedaços, estava matando pessoas com essas quedas, estava se desmontando. e dentro disso, assim, desde que começou uma discussão imensa até 1914, 15, quando se faz um projeto, uma concorrência, são apresentados dois projetos, né, na verdade, o Departamento de Obras Públicas, ele faz um projeto, né, não necessariamente era um projeto de concreto armado, como a gente está vendo aqui, mas nessa concorrência que se faz contratar o construtor, ganha um construtor novo, que a gente está vendo aqui, que é um engenheiro alemão, que chama-se Lambert Hindlinger, e ele, numa engenhosidade comercial e técnica, ele não foi contratado para demolir a ponte, mas só de substituir, de reformar ela, modernizando ela em concreto armado, e aí, por fim, ele vai fazer uma ponte de concreto armado por tudo. Ele faz, é impressionante ver que os relatos são assim, tem várias questões que essa obra vai durar um ano, em pleno período de Primeira Guerra Mundial, justo no momento que o Brasil sai da mentalidade e se torna inimiga da Alemanha, então é um engenheiro alemão que tem que buscar recursos para manter o projeto, e tinha vários operários que eram alemães nessa obra, e, por fim, ele consegue construir essa ponte em oito meses em concreto armado, que é um recorde para hoje, então, imagina. Então, ela se torna a ponte, ela é a ponte já chamada de 7 de setembro, aqui a gente vê também as demolições são da mesma fonte que Gabriela usou, mas aqui é a demolição do arco de Santo Antônio, e aí você tem a imagem da ponte renomeada pelo Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, pediu para ser renomeada como Maurício Nassau, e é a ponte símbolo dessa cidade, toda em concreto armado, mas não foi fácil, não é a questão, e a gente passa para a segunda ponte que está aqui atrás, que é a ponte Boaque Macedo, e a ponte de Santo Isabel, elas também formam uma linha, uma linha de ligação entre a ilha, o bairro de Santo Antônio, de Recife e o continente, elas são pontes provisórias, porque elas são pontes para o abastecimento de Recife e também para a ligação para o transporte, para o machabomba e para o bonde, e inicialmente, vocês estão vendo aqui na foto da direita, ela é uma ponte de madeira também, uma estrutura bem provisória, e depois, você vai ter vários projetos, aqui já são para concluir, são os projetos que foram feitos e ainda está em investigação essa parte, porque tem vários projetos que foram feitos ao longo, desde meados do século XIX, até a reforma final, a forma que está hoje, de concreto armado, mas são vários projetos, tanto ligados ao Instituto, do arquivo público do Estado, quanto os que estão no arquivo da construtora Renébique. E aí, por fim, estou mostrando isso, para concluir, as perguntas são que existem muitas perguntas ainda sobre essa questão das pontes, que mostram, denotam essa transformação e o impacto das novas técnicas, além também da questão das pessoas, dos engenheiros, dos técnicos que estão por trás dessas obras, além das construtoras que estão por trás dessas obras. Então, são bastante questões. Eu desculpa não aprofundar, mas obrigada, gente. Como é que eu descompatilho, gente? Então, vou já passando para o próximo, que é a Cristiane Souza Sol Gonçalves, que vai falar sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, investigando mais uma dissolução de materialidade na área central de São Paulo. A mesma pergunta, Cristiane, você está me vendo na tela ou eu preciso interromper com áudio? Por enquanto, eu estou te vendo. Eu não abri aqui o arquivo, mas estou te vendo com todos os outros. Acredito que depois de você, vou abrir aqui. Boa tarde a todos, agradeço aos colegas por esse convite, estar nessa mesa muito ilustre, muito bacana, com temas já que eu estou fazendo aqui vários cruzamentos. A pesquisa que eu vou apresentar para vocês é uma pesquisa ainda em andamento, que estou desenvolvendo o meu pós-doutoramento no Departamento de História da Unifesp, sob a supervisão do professor doutor Fernando Atik. Essa pesquisa se vincula também ao grupo de pesquisas CAP, Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica. Apesar do pouco tempo, então é sempre um recorte muito breve, mas eu vou estruturar minha apresentação em duas partes. A primeira, eu intitulei Notícias de um Desaparecimento e eu vou tentar mostrar um pouco desse processo de demolição da Igreja Nossa Senhora dos Remédios na área central de São Paulo. A segunda parte, que eu intitulei Polifonia Paulistana, uma pausa de mil compassos, um spoilerzinho da nossa exposição, depois o professor Fernando Atik pode falar mais dela para vocês, das pesquisas do grupo, e uma espécie de homenagem ao Mário de Andrade. Nessa primeira parte, eu procuro rapidamente demonstrar como essa demolição da Igreja dos Remédios é antecedida por uma estratégia narrativa em que se organiza uma construção de ideias, um projeto que é uma construção de uma narrativa com base em argumentos tecnicistas, de modernização da cidade, de embelezamento, para que se justificasse, então, essa desconstrução, esse desaparecimento do templo. Esse desaparecimento, ele está inserido no plano de avenidas de Prestes Maia, ela se concretiza como parte das ações de implantação da porção sul, do chamado perímetro de radiação e do redesenho da Praça João Mendes, que é proposto pelo plano de avenidas de 1924, de autoria de Prestes Maia e o Lioacintra. Esse é o anel, o chamado perímetro de radiação, mais ou menos a área de estudo, e essa, não vou detalhar aqui, né, o processo de constituição desse largo, que teve várias denominações ao longo do tempo, ocupações no seu entorno importantíssimas aí, mas é nesse momento em que uma transformação, ela é guiada, digamos assim, obedece a um plano maior, a um plano de redesenho global para essa área central, que tem como mote, digamos assim, um redesenho de estrutura viária. Apesar da justificativa que Prestes Maia apresenta, de que os monumentos seriam poupados e até mesmo valorizados com a criação de determinadas perspectivas, no caso dos remédios, isso não ocorre. é justamente o contrário, é o seu apagamento, é o seu, sua demolição, ela é é proposital e ela é uma estratégia construída. Na linha amarela tracejada, a gente vê, então, bem ao centro, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que eu vou apresentar um pouco melhor daqui a pouco, mas é o traçado desse perímetro de radiação que vai, ela está justamente no meio do caminho. Aqui, essa grande construção é o Palácio da Justiça e em obras aqui a nova Catedral da Serra. Dentro, com parte, dessa pesquisa que ainda está em andamento e que teve uma pandemia com o fechamento de alguns dos arquivos, mas ela foi, teve repercussões na mídia, houve uma pesquisa, uma das pesquisadoras, juntamente com o professor Fernanda Tick, investigou essa mídia impressa, as notícias nos jornais publicados entre 1939 e 1943, e, principalmente, entre 1939 e 1942, há notícias nos jornais da ECO, principalmente o Correio Paulistano, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e vozes que se manifestam tanto a favor dessa dessa demolição, enfim, dessa remodelação da área central, quanto em defesa do tempo. Inclusive, a gente observa aqui as primeiras manchetes, principalmente em 1939, ainda, muitas delas se manifestam, assim, citam, colocam em destaque à Igreja dos Remédios, então, aparecem manchetes como a tradicional Igreja dos Remédios vai ser demolida, outra manchete, mais uma tradição que se vai, são manchetes do Correio Paulistano em março de 1939. No mês seguinte, a notícia, as notícias, né, se observam de uma certa forma uma certa tendência a uma mudança de tom nessas notícias, colocando aí as vantagens dessa abertura de uma nova artéria entre a Praça João Mendes e a Brigadeiro Luiz Antônio, né, e desaparecem, começam a desaparecer, serem menos frequentes as menções à Igreja ao tempo que vai ser desaparecido. Esses são alguns exemplos aqui, é tudo muito rápido, depois a gente retoma se houver tempo. agora, entre essas vozes, uma delas que se destaca em prol da não-demolição desse tempo é a voz do Mário de Andrade, né, que dispensa apresentações, mas é preciso dizer que ele está vinculado em 1935 a criação do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, né, onde ele se tornaria também o primeiro diretor, já havia participado da Semana de Arte Moderna de 1922, é um dos modernistas com maior destaque na cena da vanguarda dessas primeiras décadas, e que vai ter essa vinculação também na defesa do patrimônio, primeiramente no Departamento Municipal de Cultura, e após a sua saída, a seu desligamento das funções, ele vai ser acolhido no IFAM, a convite do Rodrigo Melo Franco de Andrade, e se torna inclusive o assistente técnico, o responsável pelo escritório paulista do IFAM, criado em 1937. Nessa foto é o Mário de Andrade em visita às obras de restauração, uma das primeiras, que é início dos anos de 1940, em visita ao CIS de Santo Antônio. Depois da primeira, do que seria a primeira, pelo menos oficialmente comprovada, colaboração do Mário de Andrade à criação do IFAM, que é o... ele redige o anteprojeto, que depois é modificado, mas, enfim, é o primeiro texto que organiza essas atividades do IFAM em 1936, no ano seguinte ele é convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade a colaborar novamente e, dessa vez, a redigir ou identificar num primeiro relatório que ele emite em 1937 e envia à diretoria do IFAM listando os bens de interesse de preservação no estado de São Paulo. Então, ele faz esse olhar bem panorâmico e lamenta muito que o estado tenha perdido tantas edificações, tanto patrimônio em razão, abre aspas, do vertiginoso progresso ocasionado pelo café e ele chega, inclusive, a citar, a se referir que em São Paulo não sobrou grande coisa com valor artístico e tradicional. Ele lamenta que entre as edificações religiosas que aparecem nesse primeiro relatório, que são oito listadas por ele, aparece a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E aí, enfim, sobra pouco tempo para a gente entrar em detalhes dessa descoberta, mas é interessante porque no texto dele, que é um parágrafozinho sobre a Igreja dos Remédios, ele fala que, ele escreve um pouco a fachada do edifício que traz no frontispício a data de 1812, fachada toda de azulejos, azuis, nessa igreja se reuniam os abolicionistas de 1888, chefiados por Luiz Gama e outros. As fotos da fachada já se acham na sede central do Espanso. E ele coloca também, nesses primeiros relatos das atividades iniciais da Regional Paulista, como era difícil percorrer o Estado, as várias dificuldades enfrentadas por eles, e, ok, e, e fala também da dificuldade de acesso, e o fato deles terem apresentado somente duas fotografias das fachadas e não terem apresentado fotos do interior nos leva a crer que essa foi mais uma das edificações cujo acesso foi negado ao IPHAN, apesar de todos os credenciais que eram apresentados. vale destacar aqui também que esse, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, ela aparece com um artigo do Noto Santana no número inaugural da Revista do Espanso, de 1937 também. E aí ele faz toda uma investigação tentando identificar a data de origem dessa construção e ele situa como sendo 1825. faz uma descrição também do templo, mas eu já vou nesses minutos finais, eu vou fazer uma, já caminhando para uma conclusão também, porque rápido, uma sequência de imagens que demonstra para a gente como, apesar da importância dessa igreja, que eu praticamente passei batida eu falei a partir da fala do Mário de Andrade, mas ela foi um importante palco dessa resistência anti-escravagista, essa resistência negra no século XIX e emprestou o nome ao largo, teve o seu valor reconhecido por nada mais, nada menos que Mário de Andrade, apesar disso, ela teve o seu fim decretado, sua materialidade teve o seu fim decretado. É justamente nos prelúdios deste desfecho concretizado em 1943 que seu interior em dissolução se revela para nós. E algumas imagens aí, é no mínimo instigante que nos seja permitido acessar os vestígios da materialidade da desaparecida igreja Nossa Senhora dos Remédios justamente a partir das imagens de sua demolição. Formas materiais e técnicas construtivas nos são reveladas e assim de modo parcial e para sempre lacunar temos algumas pistas. Dois corpos prismáticos encimados por coberturas em telhas cerâmicas, capa e canal, o volume mais alto voltado para a praça possui frontão com sinos a nos informar. Aqui, uma igreja. e no verbo oculto eclipsadas duas possibilidades de conjugação. Existe, existia. Presente e passado separados por um risco, um desenho no mapa da cidade. Ali colado, um anexo se poderia confundir com os demais sobrados da cidade, não fosse sua história indissociável da igreja dos Remédios. O desnudamento do revestimento nos revela cicatrizes, marcas que, como no cerne da madeira, indicam as etapas de sua própria construção. No bloco frontal, as ranhuras da taipa de pilão e os vazios dos cabodás após a retirada das agulhas indicam o compasso ritmado do taipal e das sucessivas camadas de terra comprimida entre suas pranchas. No segmento contigo, mil tijolinhos, como nos jogos de montar, constituem os maciços das paredes laterais. No alto, as telhas retiradas já mostram as curvas das cambotas como costelas descarnadas. A luz enrompe pelo vazio do telhado, clarabóia imaginária. Entre policromias dos altares e delicadas pinturas em molde do pavimento superior, cujas tonalidades nunca adivinharemos, as fotografias em preto e branco revelam retábulos com brilho nos adornos e nas arestas salientes dos recortes na madeira. Douramentos, fingimentos, mármores que não são, então iluminados por um céu real. De repente, um instante, homens de chapéus analisam um arco cingido. 1825. Reside no chão como lápide antecipatória. No piso, onde outrora existiam tábuas de madeira inseradas, restam os vazios dos barrotes e farpas e terra. Os rodapés testemunham o contínuo depositar da dissolução. A luz não se sabe mais se invade o espaço da nave ou se despede. Obrigada, Cristiane. Você foi britânica. Zerou o cronômetro, acabou tudo. E o Jorge já... Já tá aqui o Jorge. É o último trabalho, que é o chamado Notas sobre as Ruínas da Modernização. Dilemas do Antigo, do Velho e do Tradicional. Jorge e Rebeca, né? Jorge, você também interrompa por áudio ou que você tá me vendo? Eu estou aqui vendo, Malu, mas me interrompa do mesmo jeito. sem problema. Tá bom? Tá bem. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar, como a gente tem um tempo mais curto, né? Então combinei com a Rebeca que eu apresentaria, ela tá participando, está aqui na sala também. Antes de mais nada, então queria dizer que esse trabalho, ele não é necessariamente um trabalho que vem já de uma pesquisa fechada, uma pesquisa específica. Na verdade, é uma proposta de reflexão teórica em torno do tema das demolições e como isso depois se desdobrou pra uma discussão mais específica sobre as ruínas, a mobilização da ideia de ruína dentro dos processos de modernização das cidades brasileiras e das suas representações. Então é muito essa ideia de pensar esses dilemas e essas figurações em torno das ruínas. Deixa eu passar aqui só o... Estava falando das origens de trabalho, né? Ele, na verdade, então nasce de vários diálogos aí. Está passando pra vocês aí? Enfim, ele nasce de vários diálogos, né? Então, do próprio da dissertação que a Rebeca fez, que investigou vários processos de emolição em Recife, em Rio de Janeiro, em São Paulo, o próprio doutorado da Gabriela, né? Que ela apresentou aqui parte significativa dos seus resultados e discussões, a própria pesquisa doutorada da Rebeca, pesquisas mais recentes que eu conduzi diretamente, né? Pós-doc, enfim, o edital universal que está aí na reta final, que tentando pensar essas questões, né? Das demolições, da garrafia sobre as cidades e essa ideia, né? Da cultura urbana entre ruínas e escombros. E aí, obviamente, também o diálogo já de longa data e que se estreitou de maneira mais operativa nos últimos anos com as pesquisas coordenadas pelo professor Atu, no grupo, no CAP, enfim, tanto o Fernando participando de bancas conosco aqui e o Guiás de Pesquisa a São Paulo, participando de reuniões aí junto com grupos de maneira muito produtiva, né? E também, mais recentemente, tendo conhecido o trabalho da pesquisadora, da professora Ângela Rodrigues, que a gente tem uma grande satisfação de tê-la conosco aqui nessa mesa, né? A discussão da Ângela sobre as, por exemplo, dentre as muitas contribuições, a noção de ruínas do tempo, da incúria e do incidente, né? Então, na verdade, essa tentativa de reflexão teórica em torno de vários documentos, vários eventos, essa ideia dos eventos de demolição, como a própria Gabriela já explicou, então já me poupa tempo de ter que falar sobre isso, né? Mas a gente está tentando olhar mais especificamente para essa ideia das figurações das ruínas, certo? Em outros trabalhos a gente já tinha pensado nisso, né? De estabelecer hipóteses, entradas conceituais para discutir, né? O papel dos escombros, ora como ruínas, ora como objeto concreto, nesse resto material da ação destrutiva das paisagens urbanas, como aqui vários trabalhos já mostraram, ora como objeto cultural também, né? Como um entulho da modernização, marcando essas novas questões no tempo e no espaço, né? Novas auras, inclusive, que vão ser construídas aí nesse início do século XX, marcada, inclusive, pela própria ideia, A construção da noção do valor, identidade, tradição, por fim, patrimônio, como institucionalizado, né? Mas, enfim, a nossa pergunta para vários desses documentos, vários desses processos, vários desses eventos, é entender assim, tá, e as ruínas? Como é que elas têm sido mobilizadas como palavra, como lugar comum, como leitmotivo, né? E mais ainda assim, essa discussão sobre o papel das ruínas no novo mundo, e aí é um tema que, de fato, atravessa vários contextos, vários gêneros narrativos, gêneros documentais, inclusive, né? Enfim, e aí, hoje, na verdade, é isso, é um trabalho em processo, juntando material, tendo ideias e pensando em vários documentos, hoje, a gente quer destacar três possíveis entradas, né? Enfim, dentro de várias outras que a gente já andou discutindo, alguns aprofundam mais, outras menos, né? Uma primeira possível entrada, inclusive, isso está no nosso resumo, foi até pensar essa ideia das ruínas na literatura, né? Para criar, para entender essas figurações de transformação do final do século XIX no século XX, para isso, a gente até trata dessa ideia das cidades mortas e as ruínas do progresso efêmero, né? Pelo próprio livro do Monteiro Lobato, que nos interessou, em especial, sem entender como vai aparecer a palavra ruína, né? Para caracterizar certo decadentismo das cidades retratadas e ali, enfim, né? Dá muito conta da paisagem cultural e social, tanto urbana quanto rural, das cidades do Vale do Paraíba, na virada para o século XIX, né? E aí ele cria aquela cidade fictícia de Oblivion que sintetiza muito disso, né? É interessante ver, a gente faz um pequeno destaque, né? Aqui desse, desses textos, né? Mas é interessante acompanhar vários, vários dos outros textos, né? Que ele vai compondo, né? Essa ideia, né? Das ruas ermas, dos raros transeuntes, dos caminhos de cidades moribundas que se arrastam, em que se arrastam em um viver decrépito, né? Com seus palácios mortos, e ele vai, né? Compondo essa imagem e vai chegar uma certa imagem em síntese, que também esse trecho aqui que eu destaque para vocês, né? Em especial, esse trecho, é uma verdade, né? Que é um discursulo que ressurte de tantas ruínas. O nosso progresso é nômade e sujeito a paralisia súbitas, né? Talvez mais que ruínas da colônia, ruínas da colonização, no sentido desse processo que ocupa rapidamente e, né? Com processos acelerados econômicos, né? E depois deixa aqueles elementos que talvez mais antes que sejam ruínas, talvez fosse considerados até como taperas, né? Essas expressões dos escombros de modernização, que estão no entorno de ouro preto também, né? E em várias outras cidades dos ciclos de mineração. Enfim, dos mucambos, né? Que também são nas bordas dessas cidades em transformação. Mas a gente mesmo assim tem deixado a pergunta, né? Está falando em ruínas, por que está evocando a palavra, né? Que ruínas são essas? Faz algum sentido? Tem a ver com a sensibilidade romântica em relação a determinados objetos arquitetônicos amarcados pela página do tempo e que acaba levando à contemplação, a um processo quase inevitável de estetização deixamos as interrogações que evoca sentidos, sim, né? Ajuda a mobilizar. Não é só que evoca sentidos, ajuda a construir sentidos. Isso é uma das coisas que a gente tem tentado pontuar, né? E tem tentado entender também, né? E aí, na sequência, enfim, eu ainda tinha deixado aqui, a gente pensou em fazer considerações sobre o Lima Barreto, porque a Rebeca aprofundou muito várias discussões sobre o Barreto, mas não dava. A gente quis apontar aqui, pelo nosso tempo, uma outra entrada, que era pensar o espanto e o estranhamento de dois estrangeiros e como eles vão usar também essa ideia do velho, do tradicional, do antigo, mediado pela ilha do Ruína para preconstruir o sentido das cidades com as quais se aproximam. Barreto, a gente, enfim, guarda para outra discussão, outro momento aí, porque dá muito rico, inclusive nos diálogos, ele, entre o período de reforma do Pereira Passa, depois até a demolição do castelo no início dos anos 20, o diálogo dele com vários intelectuais, com o Lavo Bilac, enfim. Mas, só que a gente lembrou, mas não vai dar para entrar nessa discussão. Então, eu queria pontuar ainda nessa apresentação das possibilidades de discussão, como eu tinha falado, do espanto e do estranhamento de dois estrangeiros. E o estrangeiro eu vou botar entre aspas, porque o primeiro estrangeiro, na verdade, para lembrar, é o Gilberto Freire, quando volta a Recife, na sua condição, do espanto estrangeiro como elemento retórico também, para construir esse conjunto de cientistas de uma cidade que passou por um forte processo de modernização e vai passar por pelo menos dois grandes aí, a Gabriela já apresentou muito bem e Malu ajudou a complementar olhando de maneira mais detida para as pontes. E é interessante perceber isso como se coloca na discussão dos anos 20 em torno da tradição, dessa cidade que vai se perdendo, que perde, inclusive, o sujo da velhice, como ele coloca, que impressionava tanto a ele e a sua geração que ele sente com esse conjunto de sentidos, que tem esse prestígio místico que marcava a meninice dele e que ele sente muito isso, porque, enfim, a gente lembra, Freire, nascido em 1900, ele, meninote, adolescente, vê esse primeiro ciclo aí de 1909, reformas do Porto, reformas do Recife Antigo, enfim, como a Gabriela já mostrou bem, reformas do Sacogundo Brito, depois ele vai estudar nos Estados Unidos, ele fica um tempo fora, volta ali em meados dos anos 20, e ele vai marcar muito isso nos seus registros, nas crônicas, nas memórias, na ação em torno do regionalismo e no debate sobre essa transformação. Dentre também muitos textos que a gente poderia trabalhar, em especial, só destacar um, que é exatamente a... Perdão, vou controlar aqui as minhas várias... Ah, gente, cinco minutos. Ah, obrigado. Enfim, só para a gente lembrar a própria discussão sobre a Torre Malakoff, que não é a cidade do século XVII, não é a cidade do século XVIII, né? A Torre Malakoff do século XIX, no outro contexto aí já de transformação da cidade, mas que tem resistido e vai ser ameaçada nos anos 20, né? E é curioso isso, porque a velha torre que, enfim, não era tão velha assim comparando com outros elementos da reminiscência em relação à paisagem de Recife, né? Tem aí 70 anos, mas ela vai ser tomada como essa metomínia e elemento de permanência da cidade antiga, e aí destacamos alguns trechos, né? A Torre Malakoff ficou tão modo ligada à fisionomia da cidade que podemos considerá-la ainda hoje quase o seu monumento característico, né? Dessa cidade infinita, né? E aí os recifenses viriam com a grande pena o desaparecimento da velha torre que nos evoca todo o Recife que já quase desapareceu e acaba, a Torre Malakoff acaba sendo mantida, né? Rebeca discutiu isso de maneira mais detalhada, a Gabriela também discutiu isso, né? Mas é interessante perceber essa ideia de como vai se atribuindo os valores nessa ideia de pensar o que é o velho, o que é o antigo e o que é o tradicional, que não são necessariamente a mesma coisa, né? Mas que vão agregando com esse entendimento do que ela pode representar, né? E da presença da parte do tempo também como elemento fundamental que ajuda a caracterizar a ruína, seja explicitado ou não o item, né? Outro estrangeiro, e aí, sim, vou colocar bem rapidamente para a parte final, eu acho que tem muito a ver com as pesquisas sobre as reformas do perímetro de radiação, né? Que o Fernando conduz, e tem várias pesquisas aí incríveis sendo feitas, como a bela pesquisa da Cristiane, né? É interessante ver o conjunto dos relatos deixados pelo Leibniz-Strauss nos trilhos trópicos, né? De como ele se aproxima e tenta entender e diferenciar o que significam as cidades do Novo Mundo. Desde aquelas cidades assim que... E o tempo todo ele está fazendo ali a comparação com as cidades da Europa, né? E não tem as cidades do Novo Mundo mesmo, tanto que ele vai falar de Nova York, de Chicago, ele vai falar de São Paulo, né? E aí tem algumas passagens que são assim extremamente sugestivas para ter essa discussão, né? Diz assim, olha, não é a falta de vestígio que me choca. Essa ausência, na verdade, é um elemento de significação. Então, é interessante como ele vai construir isso e vai aparecendo nesse tema assim da arruína como a herança material do mundo que rapidamente se arruína. Não é a arruína clássica, né? E o estar arruinado é um elemento constitutivo que mostra essa condição da cidade do Novo Mundo, né? E aí tem aquelas passagens deliciosas, né? Que ele vai deixar registrado, né? Olha, algumas cidades da Europa adormecem devagarzinho na morte, né? As de Novo Mundo vivem febrilmente numa doença crônica. Perpetualmente jovens nunca chegam a ser, entretanto, sans. Aqui é uma tradução que a gente utilizou de uma edição de 57. A gente não conseguiu fazer o cotejo com aquela tradução mais recente, 96. Enfim, a gente voltou a ter acesso para as bibliotecas fechadas, né? E, enfim, outra imagem também que é muito potente para pensar, assim, a evocação da ideia de arruína para pensar a construção desses significados, né? Quando ele olha para a Praça da Sé, a transformação da Praça da Sé e pensando ela como a meio caminho entre a construção e a arruína, né? Para encaminhar para o final, na verdade, eu tinha até deixado mais coisas anotadas para a gente ficar dentro do tempo e fazer algumas considerações finais, que é essa ideia de encaminhar, mais uma vez, um trabalho em aberto pensando as muitas possibilidades de diálogos e essa bibliografia que vai se estabelecer, né? com as pesquisas apresentadas aqui hoje, né? Então, é pensar esse tema das ruínas em três chaves, pelo menos, como objeto material, como objeto de cultura e como processo arruinamento, né? E, principalmente, afirmar isso, né? De que a noção de ruína ajuda a construir sentidos sobre esses processos de transformação e que implicam, para repetir, né? Para marcar essa ideia, também definir o que cabe permanecer, o que cabe ser preservado, que depois vai levar inclusive a institucionalização do patrimônio e uma discussão específica sobre ruínas, como a Ângela faz, né? Nos parece um troco muito produtivo para compreender as figurações da modernização e da própria ideia da modernidade, não é algo oposto, é algo constitutivo, né? Enfim, esse espelho invertido dos sentidos que estão o tempo todo mudando, né? Do que poderia ser considerado para remeter ao nosso título o velho, o antigo e o tradicional. Obrigado, gente. Obrigada, Jorge. Então, vamos abrir o debate, né? Eu já... Acho que... Quem não for da mesa, não for apresentoso, acho que poderia colocar, se tiver alguma pergunta, colocar no chat ou também pode pedir para a gente fazer uma lista, né? De perguntas, né, Fernando? Acho que sim. Vamos priorizar se o público da assistência tem questões, senão a gente pode fazer questões entre nós mesmos para começar. Muito rapidamente, né? Nós temos 17 minutos para terminar. Você tem uma questão? Quer cumprimentar, Fernando? Eu queria ouvir... Também gostaria de ouvir as perguntas, né? Para tentar depois fazer uma. Flaviana tem pergunta? A Flaviana está perguntando sobre... sobre o lugar da ruína entre o campo de estudo da arquitetura e o da arqueologia. Acho que é uma pergunta mais voltada para a Ângela, né? É. Eu também... Eu queria complementar essa pergunta, porque eu fiquei com vontade demais, assim. A sua pesquisa é muito interessante, Ângela, e aí fiquei levantando temas muito instigantes, assim, e aí fiquei perguntando se... Como é que essa noção de ruína é vista hoje, né? Pelo IPHAN, assim. Queria saber mais sobre isso. Aí, Flaviana, se você quiser complementar a pergunta, que ela já está aqui na imagem. Flaviana é uma colega da UNB, né? Está aqui de Recife, mas está na UNB. E também é membro do... Eu não falei na apresentação minha, que é membro também do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio, que é coordenado por Virginia Pontual e Renata Cabral. Isso. Não, Malu, eu não vou falar muito, não, tá? Só corações para vocês de amor, tá? E saudades. E dizer que é isso, né? Porque, enfim, quando a gente entra mesmo para aquilo que está embaixo da terra, né? Aquilo que é do âmbito da arqueologia, é mais claro, né? Tudo aquilo que você precisa escavar para acessar, a gente sabe. Mas a ruína. Então, me pareceu, de fato, uma questão que eu nunca tinha pensado sobre, né? Porque eu sempre acho que a ruína está no campo, no nosso campo, enquanto arquitetos urbanistas, né? Enquanto objetos da nossa reflexão, no ponto de vista de como intervir, para consolidar, para restaurar, o que quer que seja. E aí, Angela, trouxe essa questão da ruína e da relação com a arqueologia. e eu só gostaria de ouvi-la um pouco. Eu sei que é amplo, mas, enfim, só um caminho que eu possa seguir para estudar um pouco isso. Parabéns, viu, gente, pela mesa. Maravilhoso. Queria agradecer as perguntas e a todos os colegas com as exposições maravilhosas, assim, que dão muitas questões, né? Bom, tentando responder rapidamente, na verdade, quando eu tive o interesse em estudar a questão da ruína, eu realmente eu parti da ideia da ruína do ponto de vista romântico até, né? E tendo contato com outros meios culturais, eu percebi que, efetivamente, a questão da arqueologia era predominante. Então, você vê ambientes, por exemplo, na Itália, na Inglaterra, a questão da ruína, a ruína arquitetônica, essa ruína, esses edifícios parcialmente degradados, todas essas questões a gente tem que trabalhar, né? O quanto de degradação, o quanto tempo está a degradação, tudo isso, eu tentei trabalhar um pouco ao longo da minha tese, né? Mas, de fato, é muito curioso a gente perceber que nesses outros ambientes culturais, a legislação, a instituição da salvaguarda partiu desses bens em estado de ruína e atrelou eles à questão da arqueologia. Então, isso eu achei muito curioso que quando a gente traz para o nosso cenário, não existia essa associação como, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a minha apresentação que eu falei brevemente, mas justamente isso, a gente, num primeiro momento, a questão da arqueologia está desvinculada da forma de abordagem da valorização dos edifícios arruinados. O nosso contexto é completamente diverso, né? É justamente como eu achei muito interessante as colocações finais aqui do Jorge Dantas a respeito dessa forma de você desvincula realmente, né? A questão da ruína aqui, através da sua fala, você sintetizou isso que eu tinha tentado apresentar, né? Isso está totalmente desvinculado da questão arqueológica. Isso tem se alterado, como eu mostrei na apresentação, a partir dos anos 90, essa, começa a haver uma leve convergência, né? Mas essa convergência ainda está muito distante desses outros, desses outros contextos em que a gente vê que a questão da, a interdisciplinaridade no trato do patrimônio cultural como um todo, ela está mais, assim, um pouco mais incorporada. Então, independente se são vestígios que estão enterrados, parcialmente enterrados ou não, os trabalhos em conjunto eles são mais, estão mais desenvolvidos, né? Mas ainda, ainda existe uma desvinculação muito grande, sim. Eu percebo que, tanto é que eu tive que realmente voltar, eu voltei, totalmente o meu trabalho para a questão da arquitetura, propriamente dita, no campo da construção, da historiografia, da história da arquitetura nossa aqui no nosso cenário brasileiro, essa questão da evolução da cidade, desses bens dentro da evolução das cidades, né? Os bens que são construídos, são deteriorados às vezes por outros interesses, muitas vezes não chegam a ser reconhecidos com seu valor cultural, muitos que tinham valor reconhecido, mesmo a despeito desse valor, são cancelados, né? Então, eu acho que ainda existe uma desvinculação, embora exista uma leve convergência de umas décadas para cá. Então, tentando complementar com a pergunta da professora Maria Malu, eu acho que, como eu, assim, a evolução do tema da ruína como um todo, ele tem acontecido, mas ainda, eu acho que ainda no âmbito do IFAM, propriamente dito, dos tombamentos, a gente ainda vê a questão da ruína muito associada com esses bens, esses bens da nossa herança colonial, esses bens mais antigos, o valor de antiguidade como associado ao valor da condição de valorização da caracterização da ruína, ainda é um peso forte. Então, você não vai fazer uma referência a um patrimônio moderno que está em estado de arruinamento, o estado de arruinamento de um patrimônio moderno talvez não vai ter o mesmo valor do que o estado de arruinamento de um patrimônio que tem 500, 600 anos. Aqui no nosso caso não chega a 600, obviamente. mas só para vocês terem uma noção, a questão das ruínas do tempo, que foi quando eu tentei fazer uma metodologia de aproximação ao tema da ruína, que eu não tive tempo obviamente aqui de explicar para vocês, mas isso foi mais ou menos para estruturar a minha tese, as ruínas do tempo são essas ruínas que já chegam para nós com o processo de deterioração. Então, para essas, existe uma maior facilidade de associar um valor, o valor da antiguidade. Para essas outras ruínas, essa ruína da impúria, essa ruína do incidente, essa ruína da cidade em transformação, a ruína geralmente está associada com a questão da salvaguarda, com a urgência, essas denúncias que a gente vê, também pesquisando alguns bens que foram se perdendo e se deteriorando ao longo das décadas, a urgência de vários setores da sociedade civil, dos órgãos de preservação, denunciando esses processos de arruinamento que se acumularam até que o bem praticamente se perdeu. Então, eu vou só pedir para você se eu posso fazer as outras duas perguntas que estão aqui. Com certeza. Mas faça a propaganda que você vai falar de novo essa semana sobre o Piranese, para onde o tema da ruína me levou, me levou a estudar o Piranese, que é um dos arquitetos que mais representou as ruínas da Roma Antiga. E essa apresentação vai ser feita agora na quarta-feira. Eu não estou lembrando aqui os horários, mas se vocês derem uma olhada na programação, faz parte de uma das mesas temáticas. Vejam, está lindo. Obrigado. Tem duas perguntas. Uma eu acho que cabe bem para a Geórgia, Rebeca e Gabriela, que é sobre a estratégia de pesquisa, buscando esse recorte a partir da literatura, da etimologia das palavras. Aí eu aproveito a outra pergunta para a Cristiane Gonçalves, que a Gabriela faz para ela, querendo saber sobre essa presença do material fotográfico, se isso está reunindo num acervo único, coeso, se isso está espalhado, a Cristiane pode comentar. então eu passo a palavra para vocês. Bem rápido, por causa do tempo que eu vou deixar a Gabriela também falar. A gente, assim, primeiro foi, de fato, se afastar das diferenças mais técnicas e clássicas, entendeu? As apropriações nas disputas em torno dos sentidos e dos processos. o que a gente fez muito foi buscar isso nas nossas próprias pesquisas e nas pesquisas que a gente tem mapeado, tem dialogado com. Então, isso facilita o acesso a fontes primárias, fontes mais técnicas que são, digamos, mais complicadas, que alguém já mapeou. A gente está muito tentando entender esses usos nos textos. E aí também tem algumas experiências de leitura e daí vai desdobrando em pistas, um texto que leva ao outro uma espécie de, mal comparando, perdão, mais uma espécie de arqueologia. O que a gente também estava tentando levantar agora mais recentemente era o material nos dicionários do 18 e do 19 também. Pode ser interessante, o do Bluetooth, ele está disponível online, alguns estão disponíveis online, isso aí pode ajudar a buscar esses elementos e mudanças de sentido que a gente tem percebido para tentar categorizar no final das contas, um pouco desdobrando a própria discussão da Ângela. E aí, obviamente, tendo essas pistas, esses eventos bem delimitados, a gente consegue também otimizar a pesquisa na hemeroteca digital, isso tem ajudado muito, trabalhar na hemeroteca digital, aí eu estou falando já no sentido mais operacional de pesquisa. Enfim, para esse momento, eu queria só chamar atenção para esses aspectos, obviamente, a gente poderia desdobrar muito mais, até para pensar na literatura especificamente, e ver essas outras referências aí do próprio Freire, esses autores que têm uma compilação da sua produção e que torna mais acessível também. Brevemente, Gabi. É um pouco difícil de resumir essa parte, principalmente do que a gente avançou em termos do significado, das palavras, o tempo é curto, mas é muito interessante, porque a gente observa alguns significados se transformando e algumas palavras que vão até estender os recortes, então, por exemplo, a questão da tradição, como uma palavra com vários significados possíveis e aparece de várias maneiras, inclusive, acho que até na fala de Cristiane eu ouvi até uma frase assim, mais uma tradição que se vai, era muito o que a gente ouve, o que eu captei nesse período das demolições que eu observei. então, eu não trabalhei tanto com a literatura, tangenciei o tema por, assim, me envolver nessa questão com Gilberto Freire na própria relação que ele tem com o Recife Antigo, né, mas Rebeca e Jorge já avançaram um pouco mais nessa relação com a literatura, mas é muito interessante e é bem denso esse material, de discutir as palavras e compilar esse material. Eu vou pedir a participação especial também do professor Fernando Atic, que é o coordenador, como eu comentei, né, rapidamente, é uma pesquisa muito maior e falei também que a gente vai, infelizmente, a pandemia atrapalhou muita coisa, inclusive, a parte da pesquisa, propriamente dita, consulta aos acertos, né, quando eu iniciei o pós-doc, o meu ainda está em andamento, né, próxima conclusão, mas ainda não concluído. Quando eu comecei, em 2019, eu estava, inclusive, no INEPAC, que o Fernando Aticita, né, passei alguns meses por lá e não estava aqui. E tinha outros pesquisadores buscando esse acervo que está, assim, espalhado, não está reunido num lugar só, foram consultados o acervo do IFAM, há algumas imagens, essas do final que eu mostro são do Museu da Cidade de São Paulo e do Museu Paulista, então, tem imagens importantíssimas, agora, essa pesquisa foi interrompida, ela foi parcialmente realizada, foram verificadas, essa iconografia, ela foi localizada, nem foi por mim, foi por outros pesquisadores do grupo, porque a gente interliga aí o nosso tema e tem esse viés da pesquisa que trata das demolições dentro do plano de avenidas, né, eu não falei também pela rapidez, né, porque eu queria, depois eu falei, ah, podia ter mostrado a imagem do local hoje, com o grande vazio que fica naquele lugar, né, era uma imagem que, ao contrário daí do tema da Ângela, ela não estava em estado de arruinamento, ela estava muito sólida, por sinal, né, talvez se tivesse em estado de arruinamento, isso fosse utilizado como argumento, então, ela simplesmente desaparece, assim, né, como argumento, ela desaparece do noticiário, porque ela, ela estava em bom estado, mas o acervo está, assim, disperso, agora existe uma outra igreja do remédio que foi construída, mais ou menos em, né, pra, pra, no lugar, não no mesmo lugar, mas como lugar de culto em outro bairro, e que eu ainda não pude visitar, não pude verificar, assim, alguma peça da antiga, agora que a gente localizou essa iconografia, se há alguma referência material nessa igreja nova. então, agradeço pela, pelo elogio que vocês e convido todos a visitarem virtualmente a nossa exposição, não sei se o Atik já tem mais informações, assim, de endereço e tudo mais, mas é um trabalho muito bacana, escrito por várias mãos, vários pesquisadores, e está, está bem bonito. em breve nos melhores home offices da televisão brasileira. Essa pesquisa faz parte de um grupo maior, a gente talvez até o dia 30 de março, espero, vai inaugurá-la, a gente vai divulgar isso bastante, mas o endereço já existe, ele não tem nada, mas ele já existe, pauliceiaifensfacelada.com, em que a gente vai ter dez salas virtuais conectadas, inclusive uma delas com filme, mostrando um pouco essas, capacidades de reconstrução, inclusive da cidade, a partir de material iconográfico novo que a gente conseguiu, não só de fotografia, mas também de reconstrução a partir de maquetes eletrônicas. Então, quero agradecer a todos, a gente já está encaminhando para o fim e dizer que foi muito proveitosa a tarde, a gente tem várias questões para poder desenvolver, acho que dá um seminário só dessa mesa, de várias possibilidades de exploração, então, agradeço a todos os colegas que toparam, a organização, porque consegui, inclusive transformar o evento presencial em online com tanto brilhantismo. E eu passo a palavra para a Maria Luísa se despedir também. Bem, eu me sinto honrada de ter feito a co-coordenação junto com o Fernando Atchik, acho que foi uma mesa sensacional, muitas perguntas ficaram, assim, acho que trouxe luz vários temas novos, assim, que a gente pensa que é antigo, como uma ruína, e temas que vão se intercruzando, da gente, entre Sudeste e Nordeste, a gente podia até pensar em ampliar isso para Norte, para Sul, que com certeza tem pessoas pesquisando isso com outros contextos, com outras roupagens, acho que seria até interessante, do Centro-Oeste, claro. Eu agradeço, agradeço a todo mundo que também participou, a Flaviana, a Cessa, a Maite, que também são do Lupe, e os demais também que participaram, agradeço muito. É isso mesmo, então tá bom. Boa tarde para todo mundo, bom resto de evento. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Até mais.